Música Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Hoje nós temos aí a presença da minha querida, linda e bela esposa maravilhosa Muito obrigada Regina E o vídeo de hoje é diferente pessoal, é, o vídeo de hoje é diferente Quero dizer pra vocês o seguinte, antes de mais nada você tá chegando aqui já aperta o botãozinho vermelho e já se inscreve Entendeu? Todo dia às 6 e meia da manhã nós temos a nossa live matinal Entendeu? E sábado e domingo nós temos o nosso vídeo top aí Tá? Então se inscreve aí, segue a dica do Bigode, vamos aqui, vamos que é o que tem pra hoje Bigode hoje tem uma dica especial pra vocês, observa aí ó, que nós estamos num carro de passeio Nós estamos circulando, estamos na estrada como sempre né Então eu vou dizer pra vocês o seguinte pessoal A vida nem sempre é trabalho Você meu amigo, pai de família, que sai de casa todo dia, 5 da manhã, volta às 8, às 10, enfim, trabalha o dia inteiro A gente não tem muito tempo pra família não, a gente vive mais tempo lá na nossa família profissional do que na nossa família pessoal Então sempre que tiver um tempinho só, pega aí ó, pega aí essa esposa, sua amada aí ó, vai dar um passeio, vai dar uma curtida, entendeu? Entendeu? Faça alguém sorrir Verdade Verdade, tá certíssimo Isso aí ó, faça isso Concordo plenamente Faça alguém sorrir pessoal, isso aí que é a dica do Bigode Olha o Bigode relaxado aqui com a camisa aberta O paisagem, eu tô em um momento relax, é diferente, entendeu? Eu quero dar essa dica pra vocês, essa dica é importante Escolha um destino maravilhoso, entendeu? Escolha aí um percurso aonde você consiga conciliar os gastos, entendeu? Com o custo-benefício Por quê? Sabemos que todo pai de família tem orçamento aí, tem orçamento apertado Enfim, precisa dar uma espremida daqui, uma espremida dali Uma coisinha aqui, uma coisinha ali Cara, mas uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, uma vez a cada seis meses Dentro da tua possibilidade, segue a dica do Bigode Dá um passeio, relax, é bom pra você, é bom pra quem tá do seu lado Fica ligado Há um trecho com lentidão à frente Olha aí meu GPS Tá participando também Dorme com um barulho desse, vai entender Ninguém aguenta um negócio desse não, né? Agora tu vê, rapaz, faz eu passar vergonha aqui ao vivo aqui, né? Essa é a minha secretária virtual, pelo amor de Deus, né? Pode você ver como acontecem as coisas, pessoal Aqui é ao vivo, a gente grava assim, a gente não tira não Vou deixar o áudio dela aí Vocês darem boas gargalhadas É igual amanhã, né pessoal? O DJ Bigoda DJ Bigoda, os comandos dos teclados DJ Bigoda tá de folga O locutor, também Coronel Bigode, não sei, tá por aí Sei lá por onde o Coronel Bigode anda nessa hora Hein? Você viu o Coronel Bigode por aí? O Coronel Bigode tá passeando com a esposa dele É bem isso, né? Então é isso, pessoal Um vídeozinho rápido Um vídeozinho tranquilo Um vídeozinho pra dar aquele tchan Pra dar aquela motivação Toda a família, novidade na estrada Nós tivemos aí na live de ontem Você que não percebeu aí Na live de ontem nós tivemos aí o depoimento da Camila Olha aí, isso é família Olha aí, o Davi O Davi trabalha na estrada Tava ele e o filho Ainda assim conseguiu arranjar um tempinho Pra estar lá Na formatura da Camila Então, olha aí Você que não viu aí esse vídeo aí Veja esse vídeo aí com o depoimento da Camila aí falando Camila até chorou, rapaz O negócio foi sério Olha lá Desceu Bigode é assim, ó Bigode aqui é motivacional Sempre Então segue a bica A bica aí Rapaz, que isso Segue a dica do bigode Sabe como é, né? Sabe? Amanhã tem vídeo Amanhã eu quero você aqui na live Porque amanhã eu quero você aqui no canal Amanhã tem A galera ali A galera ali no pedal Ah, não dá pra virar Não dá pra virar a câmera Oh my god A galera tá no pedal ali, rapaz Quase 100 por hora aqui Meu Deus do céu Essa galera aqui pedala, pessoal O negócio aqui é sério, hein? Então Vamos lá, pessoal Segunda-feira tem live Hoje Sabadão Momento relax Pessoal alegre no coração Como é, né? DJ Bigoda vai seguindo Dom Bigode vai caminhando por aqui O Ailson vai namorando O locutor vai papeando E nós vamos seguindo viagem Porque é o que tem pra hoje, pessoal Roda, roda Curtar mais um pouquinho das belas imagens da região E não tem belas imagens Hoje é o bigode aqui, ó Bigodão Bigodão Na régua Ó, bigode grosso É, nós Que herói Manda um salve pra galera aí Que não vai finalizar com chave de ouro Salve pra todo mundo aí, gente Bom sábado pra todos É, ela é assim Vergonhada Mas depois ela melhora A primeira vez A gente nunca esquece Sabe como é, né? Então é isso, pessoal Eu vou seguindo aqui Vou com tranquilidade aqui Eu vou seguindo aqui Para o meu passeio Você Segue a dica do bigode Sempre que tiver uma oportunidade aí Dá uma espremida no salário Sabe como é, né? Vive com 100% Não, não vive com 100% não Tenta viver com 90% Guarda 10% Guarda 10% Guarda 10% Para um momento de emergência Guarda 10% Para você poder fazer um passeio relax Guarda 10% Para um momento diferente Um momento especial Segue a dica do bigode E vamos que vamos Que é o que tem pra hoje Roda Roda Que é nóis Vídeo rapidinho E eu Fui Agradecimento aí aos Apoiadores do canal, hein? Canal Senhor e Senhora Invisível Canal Multisofia Mil E a nossa amiga Edna Oliveira Abraço forte aí Fernandão Edna Márcia Tamo junto É nóis Que heróis Fui Dá hell Teu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma